Vamos, a partir de agora, seguir para... Compatriotas, no passado dia 28 de maio, anunciamos a prorrogação pela segunda vez do estado de emergência que vigora no nosso país desde o dia 1 de abril de 2020, com início às 0 horas do dia 31 de maio e término às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de junho. Explicamos na altura que iríamos refletir sobre a possibilidade de aliviar algumas medidas restritivas em alguns setores da nossa economia e de toda a nossa sociedade. Na ocasião, falámos da necessidade de se aprender a conviver com o novo coronavírus e garantir o equilíbrio entre o controle da doença e o normal funcionamento da nossa economia e sociedade. Dissemos que deveríamos, em conjunto, pensar no que irá ser para todos nós essa nova normalidade. sublinhamos ainda que tudo dependia de nós, dependia da nossa observância das medidas de prevenção, dependia da mudança do estilo de vida e, sobretudo, da nossa disciplina individual e coletiva. Moçambicanas e moçambicanos, a Covid-19 é uma doença com um controle ainda pouco conhecido e com um comportamento que é difícil de prever. nenhum país pode assegurar que tenha a epidemia sob controle. Nenhum país pode garantir que as medidas tomadas hoje não terão amanhã o que se revistar. estamos todos a aprender, estamos todos a ensaiar soluções, estamos todos trilhando a mesma incerteza. No nosso caso, o percurso que realizamos foi, desde o primeiro momento, pautado pelos desejos de sermos guiados pela ciência e pela humildade de corrigirmos o que necessitava de ser ajustado. Mesmo antes do início do registro do primeiro caso, nós já tínhamos decidido constituir uma comissão técnica e científica para prestar assessoria ao governo. Estamos abertos às sugestões de todas as instituições do saber. Estamos disponíveis a escutar as vozes e os conselhos de todos os que fazem parte desta batalha coletiva. Lando para trás, podemos dizer que estamos orgulhosos por tudo o que fizemos até aqui. Em grande parte, foi graças a essa capacidade de prevenir que a doença se manifestou em Moçambique com uma gravidade bem menor daquela que atingiu outras geografias do planeta. Podemos dizer que, no nosso caso, medidas essenciais de prevenção foram tomadas no tempo certo. Nesta batalha, ninguém tentou fazer sozinho. Ninguém tentou dar vantagem pessoal ou partidária. Tudo o que foi feito, foi feito por todos. Foi feito por todos. E foi por causa do que fizemos que, nestes primeiros meses, os padrões de transmissão da doença se mantiveram baixos. Foi graças à nossa intervenção atempada e coletiva que os casos de infecção se mantiveram, até agora, bastante moderados em número e em gravidade. Foi por causa do que fizemos que registramos um reduzido número de internamentos e um número menor de perda de vida humana. Esse esforço realizado foi do povo, foi do governo, foi de toda a nação. Vale a pena passar de vista algumas das ações realizadas. Enunciarei apenas algumas das ações que empreendemos nestes últimos quatro meses. É isso que fizemos. Melhoramos a vigilância ativa e o restreio de casos positivos, importantes e locais, bem como os seus contactos. É fruto deste trabalho, por exemplo, que podemos hoje declarar como controlado o surto de Covid-19 no acampamento de Afunje, distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Fomos capazes de preparar 37 unidades sanitárias para dar resposta a um eventual agravamento da pandemia. Essas unidades incluem quatro hospitais centrais, seis hospitais provinciais, seis hospitais gerais e distritais e 21 centros de saúde. Estamos a incluir a instalação de equipamento de testagem laboratorial da Covid-19 em Cabo Delgado. Estamos a criar capacidades de testagem laboratorial nas províncias de Sofala, Zambésia, Nampula e Tete. Intensificamos a vigilância ativa para acelerar a identificação precoce e o apoiamento de novos locais e fortalecemos as equipas locais de vigilância epidemiológica com a colocação imediata de quadros especializados e competentes. Intensificamos as ações de higiene e saneamento do meio com especial atenção nos mercados. Levamos a cabo campanhas massivas de promoção do uso de máscaras ou viseiras. Promovemos a adopção de novos hábitos de distanciamento físico e social, bem como a prática das medidas de higienização das mãos. Incrementamos a capacidade de fazer cumprir as medidas por parte das autoridades competentes. Aprovamos a introdução do subsídio para os profissionais de saúde que se encontram na primeira linha de combate à Covid-19. Realizamos um inquérito sero-eperimológico na cidade de Nampula, cobrindo os profissionais de saúde, transportadores públicos e privados, incluindo táxis e mototáxis, vendedores de mercados formais e informais, agentes da lei e ordem e agregados familiares selecionados em todos os bairros da cidade de Nampula. Tudo isto fizemos e tudo isto resultou daquilo que pretendíamos, que era atrasar o pico da epidemia, reduzir a pressão sobre os nossos serviços hospitalares e permitir que se avance na desfeita de vacinas e medicamentos. É preciso dizer, no entanto, que esse esforço, apesar de imenso, não foi suficiente. A partir de abril, começou a verificar-se uma tendência crescente de desleixo e de desrespeito pelas medidas adotadas. Infelizmente, há ainda os que persistem em se fazer a rua, em particular as crianças, sem motivo justificado e plausível. A condição da mobilidade é uma condição essencial para vencer esta doença. E esse cuidado está ainda longe de ser cumprido. Constatamos que há compatriotas nossos que continuam a realizar festas e convívos com números elevados de pessoas. Há os que desinformam e deturpam a informação e há ainda os que pensam que a Covid-19 é apenas um fenômeno urbano. Há, enfim, os que pensam que a doença atinge apenas os outros. Constatamos ainda que há ainda muito a fazer no que respeita ao distanciamento físico nos mercados, nas paragens, nos transportes públicos e em cerimônias fúnebres. O uso das máscaras e das viseiras foi, desde muito cedo, um motivo de orgulho para Moçambique. As pessoas não ficaram à espera. O fabrico caseiro fez com que se tornassem disponíveis máscaras de todas as cores e feitios. O uso das máscaras generalizou-se um pouco por todo o país. O que constatamos hoje, porém, é que esse uso é ainda muito insuficiente e quase sempre feito de forma inadequada. Em muitos casos, o respeito pelo uso da máscara não resulta da consciência, mas do medo de ser surpreendido pelas autoridades. Estas forças de desleixo não podem ser toleradas. Na realidade, o que estamos a assistir agora em Moçambique é uma tendência genetizada de agravamento da Covid-19. De facto, providos 30 dias após a segunda prorrogação do estado de emergência, o cenário da Covid-19 em Moçambique é bastante preocupante. Os últimos dias deste mês de junho foram extremamente marcantes porque tivemos um registro recorde de casos da Covid-19, abrangendo maioritariamente jovens e adultos. Foi também neste período que registramos uma solução de casos de infecção no seio de profissionais de saúde, fazendo até hoje um total de 91, 22 dos quais estão recuperados. O que sucede hoje é que não apenas temos mais casos, mas também está a aumentar a velocidade de transmissão da doença. Até a primeira semana de junho, o país duplicava os casos a cada 12 dias. Hoje, em finais de junho, o número de dias para atingir a duplicação de casos é de 21 dias. Este cenário faz com que Moçambique esteja entre os 50 países do mundo com piores tempos de duplicação do número de casos. Confirmam-se, pois, no nosso país, todos os indícios de que a doença se está a agravar na sua intensidade, a expandir geograficamente e a registrar uma maior taxa de positividade nos testes realizados. Durante este último período, registramos outros fenômenos paralelos que nos obrigam a acertar com maior preocupação sobre a pandemia, desigradamente. Acompanhamos os episódios de estigmatização de pessoas, registramos o incremento de casos de violência doméstica, em particular sobre a mulher e a criança. Testemunhamos o repatriamento de compatriotas nossos nas fronteiras com a África do Sul e Swatini, por tentativas de imigração ilegal, violando as medidas de prevenção decretadas no nosso país e nos países irmãos. Notamos que os corredores rodoviários, em particular o Corredor da Beira, se estão a tornar em focos de propagação de pandemia. Assistimos à transição do padrão de transmissão por focos para uma transmissão comunitária nas cidades de Nampula e Pemba. E notamos, igualmente, um grande número de distritos do nosso país onde começam a ser detectados casos de doença, indicando um alastramento geográfico da pandemia, o que poderá dificultar a resposta nacional. Como resultou nas medidas de restrição a nível nacional e internacional, a nossa economia foi gravemente prejudicada. A exemplo do que sucede nos restantes países, a pandemia causou uma grande contração de todos os setores econômicos, solucindo os níveis de consumo, investimento e exportações. Não escapamos à tendência global que se abate sobre os níveis de emprego, sobre a vitalidade das pequenas, médias e mesmo sobre as empresas de vulto. Por isso, hoje, mais do que nunca, precisamos de reformular cautelosamente as nossas medidas de prevenção. Necessitamos de evitar a propagação da Covid-19, mas precisamos também de evitar o colapso da nossa economia. Devemos nos preparar para, de forma proativa, enfrentar o período que seguirá a presente pandemia. Moçambicanas e moçambicanos, o quadro apresentado mostra que o nosso país está a transitar da fase de transmissão por focos para uma fase de transmissão comunitária. Cidades como as de Nampula e Pemba já vivem esta situação. As cidades de Maputo e Matola estão em risco de que esta transição aconteça. No entanto, ainda podemos evitar que se agravem estes padrões de transmissão da doença. Existe ainda uma janela de esperança de não atingirmos a transmissão comunitária generalizada. Essa janela é estreita. Mas se formos eficientes e disciplinados, ainda queremos uma oportunidade de desacelerar o ritmo de contaminação. Por outras palavras, podemos fazer com que a infissão comunitária atinja as regiões localizadas no nosso país. Para que isso aconteça, é preciso que cada comunidade, cada povoação, cada localidade, cada posto administrativo, cada distrito, cada autarquia, cada cidade e cada província respeite as medidas já decretadas. O que temos que fazer? Teremos que ser uma nação unida no esforço e na consciência de que estamos a enfrentar uma situação que não é ligeira nem é passageira. Teremos que reduzir a mobilidade, teremos que intensificar o nosso correto, o uso correto da máscara ou viseira, teremos que manter o distanciamento físico e social e lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Precisamos de todas as cidadãs e de todos os cidadãos, precisamos dos partidos políticos, precisamos das confissões religiosas, da sociedade civil, dos artistas e dos esportistas. Precisamos de Moçambique. Precisamos de estar juntos. Precisamos de ser o único exército nesta luta contra a pandemia. Moçambicanos, moçambicanos, compatriotas, agora, que chegamos ao fim da segunda prorrogação do estado de emergência, temos que pensar com ponderação sobre as medidas a adotar no futuro imediato. As decisões que tomamos não podem estar dissociadas do contexto mundial em que esta doença se manifesta. Em muitos países da Europa, Ásia e América, a pandemia já atingiu o pico, registrando agora uma fase descendente. Porém, não existem certezas se novos surtos não poderão surgir, obrigando a reintrodução de um confinamento mais rigoroso. No continente africano, a pandemia começa a entrar para a fase de aceleração, mas sem ainda atingir o pico com um registro global de um número cumulativo de 371.548 casos, e 9.484 mortes. Na SADEC, os nossos vizinhos da África do Sul, Malau e Zâmbia, registram comunitivamente 127.126 casos. Destes, 124.590 casos referem-se à África do Sul, pois com um o qual partilhamos uma vasta fronteira terrestre. Por sua vez, o nosso país registra um total de 859 casos positivos registrados, sendo 786 de transmissão local e 73 importados. importados. Destes, 228 pacientes estão totalmente recuperados e, infelizmente, 7 cidadãos perderam a vida, sendo 5 óbitos devidos à Covid-19 e 12 óbitos por outras causas. Verificamos, por outro lado, que, apesar dos esforços da comunidade científica global, não existem medicamentos ou vacinas para o novo coronavírus. Contrariamente à noção inicial de uma epidemia de curta duração, a experiência que vivemos atualmente indica que teremos que conviver com a Covid-19 por muito tempo. Num clima marcado por incertezas, é extremamente difícil definir caminhos duradouros e ter toda a segurança na justiça das escolhas. Mas há certezas que temos. E nós estamos certos de que a prevenção continua a ser o nosso único caminho. Estamos certos de que é preciso corrigir o desleixo e o desrespeito na implementação das medidas já traçadas. Estamos certos de que é crucial alcançar um balanço justo entre a economia e a saúde. Compatriotas, com base na reflexão efetuada sobre o contexto completo de pandemia e das suas implicações sociais e econômicas no nosso país, com base nas recomendações pela Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, tendo sido aconselhado pelos órgãos de consulta do Presidente consagrados na Constituição da República, designadamente o Conselho do Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, entre relaxar, manter ou agravar, decidi prorogar pela terceira vez o estado de emergência por mais 30 dias em todo o território nacional. Com isso, às 0 horas do dia 30 de junho de 2020 e término às 23h59 do dia 29 de julho. No quadro de procura de uma nova normalidade para o nosso país, o Governo decidiu ainda pela adequação de algumas medidas restritas. O processo de adequação dessas medidas será gradual, precedido por ações de reforço do sistema de saúde e por um conjunto de mecanismos de monitoria e avaliação. acima de tudo, queremos deixar claro que a redução de algumas medidas restritivas poderá ser revertidas em função da evolução da pandemia no nosso país. Decidimos, pois, manter o nível 3 e adequar de forma faseada algumas medidas com impacto na economia do país, permitindo que alguns setores de atividades possam funcionar. a abertura deve ser feita com observância estrita das medidas de prevenção que são do domínio público e mediante o cumprimento de protocolos a definir com as autoridades sanitárias. Assim, na educação, retoma faseada das aulas presenciais no ensino primário e secundário, a retoma das aulas no ensino primário e secundário decorará em três fases a serem anunciadas dentro de dias designadamente a primeira fase, décima segunda classe e formação de professores, décima classe e mais ou menos a décima primeira e a décima mais ou menos três. Segunda fase, décima e sétima classes e o terceiro ano de educação de adultos. A terceira fase, primeira a sexta classe, de oitava, nona e décima primeira classe, alfabetização e formação de professores. A retoma das atividades deverá ser feita a nível nacional. Contudo, dependendo da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas de prevenção recomendadas, algumas escolas ou regiões do país poderão iniciar as suas atividades presenciais mais tarde. Dois, retoma das aulas no ensino superior, profissional e técnico-profissional. Neste nível do ensino, o reinício compreenderá duas fases. A primeira incidirá sobre os dois últimos anos de curso, quando aplicável e a segunda fase vai abranger todos os outros anos. Para que a abertura e a reabertura seja segura, todas as instituições do ensino superior, profissional e técnico-profissional, deverão implementar as medidas de prevenção da Covid-19 e um conjunto de medidas específicas que serão oportunamente anunciadas pelo Governo. Na saúde, cuidados nas unidades sanitárias e locais de transmissão comunitária, as autoridades sanitárias devem reforçar a divulgação da redução de visitas a cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares ao máximo de duas pessoas por dia por cada doente, bem como a proibição de visita aos doentes com Covid-19, desde ainda a fortalecer as medidas de prevenção, testagem, restreio e quarentena nos locais com perfil de transmissão comunitária, reforçar a proteção dos profissionais de saúde, das forças de defesa e segurança e dos prestadores de serviços de assistência sanitária. O trabalho e o emprego. A abertura para a entrada de especialistas, gestores e investidores no país. Cientes da necessidade de especialistas, gestores e investidores para dinamizar o turismo e negócios, estimulando o desenvolvimento do país, vamos autorizar voos com os países selecionados em regime de reciprocidade. Na indústria e comércio, mercados, as autoridades locais, presidentes e vereadores dos municípios, administradores distritais e chefes de postos administrativos, devem prosseguir com as medidas de reorganização dos mercados, criando mecanismos para manter a distância de 1,5 metros entre os vendedores e entre estes e os clientes. Devem, igualmente, melhorar as condições de saneamento nos mercados, de modo a prover condições que permitam o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 e de outras doenças infectocontagiosas. Transportes e comunicações. Reforçar o controle dos motoristas de transportes coletivos de passageiros e de carga de longo curso. As autoridades transfronteiriças e sanitárias devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e motoristas que entram no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras e viseiras e sejam sujeitos a ações de despiste, incluindo medição da temperatura e testagem quando aplicável. por outro lado, e para garantir a sanidade dos funcionários utentes dos balcões e atendimento dos postos fronteriços, estes devem ser regularmente higienizados. Transportes coletivos de passageiros pessoais e bens. Reforçar a aplicação rigorosa das regras já definidas pelos transportadores e pelos passageiros de forma por cobro às violações ainda praticadas. Assim, instamos às autoridades locais e à polícia de trânsito a proceder a uma fiscalização mais ativa das medidas de higienização das viaturas e de respeito pela lotação autorizada das viaturas de transporte coletivo de passageiros. No desporto, prática de atividade física mantém-se a proibição de abertura dos ginásios e da prática de modalidades coletivas, incluindo os treinos coletivos das seleções nacionais. Está, contudo, autorizada a prática de atividade física ao ar livre de forma individual, cumprindo o distanciamento físico, bem como o treinamento das seleções nacionais de alto rendimento com compromissos internacionais na cultura e turismo e eventos culturais. No avante, é permitida a abertura de espaços culturais como museus e galerias com a lotação limitada que permita o distanciamento físico de dois metros entre os visitantes. Mantém-se a proibição de espetáculos e o encerramento dos cinemas e teatros. Restaurantes Os restaurantes que contêm a componente de bar podem abrir a componente de restaurante, mas devem manter a componente de bar encerrada e observar o horário de encerramento estabelecido. Medidas de proteção individual As medidas de prevenção e de proteção individual são decisivas no combate a esta pandemia. Todavia, constatamos que muitos cidadãos ainda não sabem como, quando e por que usar a máscara. Assim, recomendamos as autoridades locais para um maior envolvimento na sensibilização e educação da população, bem como na fiscalização do uso de máscaras nos locais de aglomeração, como mercados, vias públicas, transportes públicos, parágens e outros. Interdição da realização de cultos e celebrações religiosas. Tendo presente as últimas evidências científicas que dão conta de que os locais de maior risco de transmissão da Covid-19 são os espaços fechados que incluem os locais de culto, entendemos ser prematuro a realização de cultos e celebrações religiosas coletivas. Entretanto, e em articulação com as instituições religiosas, avaliaremos progressivamente as condições adequadas para a reabilitura dos locais de culto em condições de rigorosa segurança sanitária. Decidimos ainda o funcionamento das instituições públicas e privadas, a aumentar de um terço para uma quantidade não superior à metade o efetivo laboral presencial das equipas de serviço de 15 em 15 dias, podendo este período ser ajustado em função da natureza e interesse público das atividades. Para o efeito, as instituições deverão analisar caso a caso se existem questões objetivas para manter o distanciamento mínimo, recomendando e demais medidas de prevenção. Estabelecimentos penitenciários As autoridades penitenciárias devem intensificar as medidas de higiene individual e coletiva nos estabelecimentos penitenciários, bem como a assistência sanitária em caso de necessidade. Devem ainda reforçar o uso de máscaras no seio da população penitenciária, mantém-se a proibição de visitas aos internos. Validades de documentos Os documentos oficiais de viagem que tenham caducado no decurso do estado de vigência, bem assim, os vistos emitidos, mantém-se válidos até ao dia 30 de setembro de 2020. Compatriotas, a operacionalização das medidas que acabamos de anunciar será feita em articulação com o Ministério de Saúde sempre que assim se justificar. Tomamos esta ocasião para apelar a todos os compatriotas para que denunciem todos os casos de desrespeito pela quarentena recorrendo às linhas da Covid-19 com o Centro e às estruturas locais. Antes de terminar, quero dirigir uma palavra de apreço aos profissionais de saúde que têm mostrado uma dedicação sem igual. Em todos os cantos deste vasto país, os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, serventes e tantos outros quadros deste setor não têm empurrado esforços para cumprir a sua nobre missão que é salvar vidas. Como nação, é nosso dever honrar estes nossos heróis que estão na linha da frente, adoptando comportamentos sociais apropriados e obedecendo os protocolos estabelecidos nas unidades sanitárias para reduzir a sua exposição e do pessoal de apoio à Covid-19. Cada um de nós deve se assumir como educador na sua comunidade na luta contra o estigma, a discriminação e a violência dirigidas às pessoas infectadas e afetadas pela Covid-19. Vamos incrementar o nosso apoio dando atenção especial aos grupos mais vulneráveis na sociedade como os idosos, pessoas com deficiências e aqueles que, neste momento, se encontram numa situação de deslocados por causa da ação de terroristas em Cabo Delegado. O nosso apelo é no sentido de redobrarmos as ações de vigilância a todo momento e em toda extensão do território nacional. Reiteramos que este reforço da fiscalização é em particular por parte dos agentes da Lei-Orbe deve ser em estrito cumprimento da Lei. Nesta fase, à semelhança do momento em que declaramos um estado de emergência, esperamos de todos os cidadãos uma postura ordeira e cumpridora sob pena de violação e o aumento exponencial dos casos conduzirem a efeitos nefastos em toda a sociedade. Como governo, iremos reforçar a nossa capacidade de resposta, aumentando a nossa capacidade de testagem, restriamento dos suspeitos e fornecimento de equipamento de proteção pessoal para os profissionais de saúde. Exortamos as autoridades e lideranças locais, pais e encarregados de educação em particular, para uma maior colaboração com as autoridades de fiscalização da implementação das medidas. Estamos certos de que nenhuma moçambicana e nenhum moçambicano se colocam à margem desta luta que é feita em nome da vida, em nome do nosso futuro comum. Moçambique é conhecido pela solidariedade do seu povo. Esse gesto cívico e solidário fez com que superássemos guerras e intempéries. Uma vez mais, os moçambicanos irão mostrar a história que são capazes de vencer. Vamos vencer esta pandemia. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Excelência, meus senhores, meus senhores. É com elevada honra que anuncio o fim da comunicação à nação e a retirada da sala dos grandes atos do Palácio da Ponta Vermelha. A comunicação do Presidente da República a prorrogar por mais 30 dias o estado de emergência, desta vez até 20 minutos.